Música Olá galera, aqui é a Rabeça Pérez e eu queria desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família muita paz, muita vida, muita alegria 2015 seja um ano maravilhoso Deus abençoe a todos, tchau tchau Música